...defensiva nesse ponto. Da dosimetria, a primeira fase da culpabilidade, a defesa das folhas 382, os R499, defende que deve se afastar da valoração negativa da culpabilidade, pois apesar de a sentença disposta acerca da reprovabilidade da conduta e que este deve ser valorado negativamente, tendo em vista a profissão e a influência do réu, que, no caso, era pastor, é omissa em descrever a extensão dessa culpa, exigência do artigo 29 do Código Penal. Culpção dos autos, verifico que não é possível a valorização negativa da culpabilidade em razão da profissão e influência do réu. E aqui, como foi dito, que há um preconceito, esse possível preconceito, aqui foi verificado que não está aqui sendo possível negativar a culpabilidade em razão da profissão ou influência do réu para com a vítima, pois tal fato foi utilizado como causa de aumento prevista no artigo 226.2 do Código Penal. E aqui, não é que a metade da pena e tal, 226. E, ou por qualquer outro título de autoridade por ela, sim, para evitar bisene e idem, afasto o vetor negativo da culpabilidade. Então, foi afastado desse vetor da culpabilidade. Dos motivos, o B dos motivos, acolha a tese defensiva neste ponto e afasta também a valoração negativa dos motivos. das circunstâncias. O apelante defende as circunstâncias do delito que foram valoradas negativamente sem que fosse apontado elementos importantes, como o tempo que ela durou, como foi dito aqui, questão do tempo, a preparação do crime, afirmando não somente que os crimes ocorrem dentro de uma igreja evangélica, lugar em que as pessoas buscam proximidade com Deus, diz aqui a defesa, e com a religião escolhida, a razão pela qual diz a defesa, o supra citado, o vetor deve ser afastado, conforme diz a defesa. Por circunstâncias do crime, entende-se aí, peço licença para não ler, e analisando o caso concreto, verifico que a vítima informou que ambos os delitos, tanto o estupro e vulnerável, como a importunação sexual, ocorriam quando iam para a igreja. De modo que o recorrente se aproveitava do fato de ser pastor, diz ela, para ficar sozinha com ela, segundo a vítima, e às vezes iam para uma sala reservada, e ficavam trancados lá nessa sala reservada. Logo, há uma maior reprovabilidade do delito, pois o recorrente utilizou-se de um local em que a vítima e demais pessoas, quando foi nesse local, e realmente, nesse sentido, por tudo isso que foi dito pela vítima, não acolham a tese da defesa nesse ponto. Das consequências, também, um apelante defende que não há nos autos, há lá o psicológico, há uma para-afirmação do trauma psicológico, do tipo penal, mas, no caso concreto, verifico que a vítima faz acompanhamento psicológico devido ao trauma, bem como que se sentia muito culpada pelo ocorrido, apesar de ser vítima do delito sexual. É possível ainda afirmar que, em razão do genitor ser muito próximo do recorrente, e ter se afastado da vítima, e isso afetou sua saúde mental, diz a vítima. E aqui, eu cito aqui que o STJ entende que, se aprovados os abalos psicológicos, é possível a valoração negativa do delito, nada informando acerca da imprensibilidade do laudo psicológico. Assim, não acolham a tese defensiva neste ponto. Na terceira fase, a defesa argumenta que, é encabível o aumento da pena baseada no artigo 226.2, uma vez que o fato de ser pastor da igreja, em que Emily, vítima, frequentava esporadicamente, não significa dizer que tinha autoridade sobre ela. No caso concreto, verifico que o recorrente, como ela própria disse, via como pai, tinha realmente uma certa influência sobre ela, de autoridade, além de ele ser empregador de sua genitura. Ele era pastor da igreja em que a vítima frequentava. Além disso, em seu depoimento, a vítima falou que, antes dos abusos acontecerem, viu a aferante como uma espécie de pai. Ela disse que via como um pai. informou ainda que tentou se afastar do recorrente diversas vezes, mas não era possível justamente por o recorrente ser pastor de sua igreja e empregador de sua genitura. Logo, não acolha a tese defensiva. Neste ponto, tem muita coisa mais para falar, mas já estou aqui só no resumir. A da condenação pecuniária, também aqui, o Ministério Público requer a fixação da organização em sua denúncia, e aqui também não merece prosperar a tese defensiva nesta questão, do cálculo dosimédico, passo ao cálculo dosimédico, do delito previsto no artigo 215A, importunação sexual, dosimédico ante o delito devolutivo, e aqui na primeira fase, verifico que a juiz já aumentou a pena em três meses por causa de circunstância judicial negativa, ocasião a que a presente frase deve permanecer sob pena de reformação de impérios. Assim, considerando a existência de dois valores deslavoráveis, circunstância e consequência, fixo a pena em um ano e seis meses. Na segunda fase, a pena deve permanecer em um ano e seis meses de recusão, diante da ausência de agravante e atenuância. Na terceira fase, conforme já dito, reconheceu a majoridade do artigo 226, exasperando a pena intermediária na aflação de um meio, resultando na pena de dois anos e três meses de recusão. Ademais, diante da continuidade delitiva, aumento a pena em um sexto e fixo em dois anos, sete meses e quinze dias de recusão. Quanto ao segundo delito do artigo 217-A, estupro de vulnerável, quanto à dosimetria, na primeira fase, o juiz, a qual aumentou a pena em seis meses, por causa da circunstância judicial negativa, ocasião a que a presente inflação da FMNSC são pena de reformação de império, já sim considerando a exigência de dois vetores desfavoráveis. Circunstância de consequência, fixo a pena em nove anos de recusão. B, na segunda fase, deve permanecer em nove anos de recusão, diante da ausência de agravante e atenuância. Na terceira fase, a majorante, e aqui ficando a pena em treze anos e seis meses. Ademais, diante da continuidade delitiva, aumenta a pena em um sexto e fixo, em quinze anos e nove meses de recusão. Ante o concurso material, soma as penas e fixa a pena de forma definitiva em dezoito anos, quatro meses e quinze dias de recusão, devendo às demais disposições permanecer inalteradas. E aí, eu conheço o recurso da apelação para dar parcial proprimento, devido ao que já falei, nos termos deste voto. Como voto, excelência? Acolho o voto do desembargador Carneiro Lima. Eu acompanho a relator, excelência, conforme já lançado anteriormente no voto. Acolho o voto da desembargadora Silvia Soares de Sanove. Eu também, eu também, eu também. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal por unanimidade de votos conheceu da apelação para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da relatora. Próximo processo. Terminamos as sustentações presenciais. Passaremos agora ao julgamento dos processos com pedido de sustentação oral remotamente. O próximo é o do item 59 do roteiro. Este é a pauta em sede de Abias Forks. Mas sou informado pela coordenação da Câmara de que a advogada que pedir a sustentação oral, doutora Antônia Bianca Moraes Torres não se encontra na sala remota. Como fazemos? Por hábito. Eu chamo, sua excelência, a doutora Antônia Bianca Moraes Torres ou a quem houvesse dado subestabelecimento para fazer a sustentação oral no processo de Abias Forks 620828 dígito 86.2024 para que se estiver presente acuse o seu comparecimento. Não havendo manifestação fica prejudicado o julgamento deste Abias Forks e nesse momento deve ser julgado ao final da sessão sem sustentação oral. Na sequência chegamos ao Abias Corpus do item 20 do roteiro. Item 20 em sede de Abias Corpus. Chamo o Abias Corpus de número 62 3089 dígito 24 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 4 zeros em que é impetrante o doutor Jorge Luiz Pereira paciente Francisco Romualdo da Silva impetrado o juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Juazeiro do Norte sob minha relatoria. Vamos à identificação do processo. do Senhor do de o o , o o com foco no princípio da celeridade eu indago a defesa e ao ministério público se dispensam a leitura do relatório já que se trata de processo de conhecimento da turma julgadora sem objeções por parte da defesa também sem objeções sem objeção excelência ok sendo assim então já concedo a palavra nesse momento a sua excelência o doutor advogado Jorge Luiz Pereira para apresentar suas razões em sustentação oral na defesa do paciente Francisco Romualdo da Silva pelo tempo regimental de 15 minutos obrigado excelência excelentíssimo senhor desembargador presidente da primeira câmara criminal desde a igreja do tribunal de justiça e relator doutor Mário Parente Teófilo Neto excelentíssimo senhor desembargador e excelentíssimas senhoras desembargadoras que compõem esta augusta câmara criminal excelentíssimo senhor procurador de justiça defensoria pública colegas advogados serventuário força pública a todos os meus cumprimentos e o meu respeito como visto nas sustentações que me antecederam que há muito as células criminais desde a igreja e o tribunal adotam o correto posicionamento para a agilidade dos trabalhos notadamente para que as sessões sejam mais produtivas rápidas e eficazes de anunciar o resultado da votação antes da sustentação isto quando obviamente o resultado for pelo deferimento pela concessão da ordem logo quando se faz necessário a sustentação em tese já sabemos precisamente da resposta já temos o não confesso que isso nos deixa um pouco angustiado e desmotivado eu particularmente nunca tive durante mais de 20 anos nessa profissão sequer um pedido de vista no entanto por dever dizendo profissional e por entender que de opinião ponto de vista ideias ou convicções só não muda quem não as tem é que suplicamos a vossas excelências que de acordo com o que agora foi explanado sejam os fatos reanalisados cautelosamente permitindo assim se for o caso serem revelados fatos diferentemente do primeiro entendimento até porque também somos sabedores do ardente desejo de um magistrado de proferir decisão justa e nesse objetivo consta que o paciente juntamente com outro foi denunciado no ano de 2020 pela prática do crime de homicídio fato ocorrido no ano de 2013 recebida a denúncia e determinada citação o paciente não foi encontrado no endereço indicado no mandado daí foi citado por edital instado a se manifestar o ministério ocupa o oficiante na primeira vara criminal da comarca de fazer do norte opinou pela decretação da prisão preventiva em 10 de fevereiro de 2022 a prisão foi decretada fundamentando o magistrado de primeiro grau ser a custódia indispensável nesses termos abraço para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que o agente não foi encontrado para fins de citação demonstrando sua livre vontade de se furtar aos chamamentos judiciais fechado em 21 de novembro de 2023 o paciente constituiu advogado apresentou resposta à acusação atualizou seu endereço oportunidade em que requereu a revogação da medida extrema tendo naquela oportunidade obtido parecer favorável do ministério público todavia entendeu o magistrado de manter ativo o decreto preventivo no dia 26 de janeiro do correntiano foi novamente pleiteada a revoltação da visão preventiva e mais uma vez o ministério público opinou favorável mas mais uma vez entendeu o magistrado em manter ativo o decreto preventivo entendendo que ainda presente os requisitos da prisão preventiva de novo com dizer que o mesmo ministério público o mesmo promotor que opinou anteriormente pelo decreto foi o mesmo promotor que opinou duas vezes favoravelmente a revogação da prisão por entender que se aquele motivo ensejador existiu não mais existia fato é que o processo está com audiência designada para o dia 4 de novembro de 2025 como visto excelência repito o único motivo ensejador do decreto preventivo foi a suposta fuga do paciente o que além de nunca ter existido tal motivo também não possui fundamento idônico primeiro o seu decreto preventivo decorrente tão somente de sua revelia e esse é o entendimento desta Augusta Câmara Criminal assim como o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça conforme decisões referidas na inicial depois o paciente nunca jamais se ausentou do Distrito da Culpa a prova disso está na certidão do Oficial de Justiça datada de agora primeiro do mês primeiro deste mês de março a costa das folhas 46 dos autos nos seguintes termos certifico que em cumprimento ao mandado dirigi-me ao endereço indicado e não localizei o imóvel de número 413 questionando moradores fui informado acerca de um filho do acusado senhor Roberto Nascimento da Silva que me forneceu o atual endereço do réu qual seja rua Maria Zéia de Sá número 155 bairro Maria Angelina de Sá Barreiro Brejo Seco diligenciei até o endereço informado e lá no dia 27 de fevereiro de 2024 intimei o réu do inteiro teor do mandado ressaltando o prazo para a constituição de novo padrão devolvo o mandado à secretaria o referido é verdade do fé do Brasil do Norte 1 de março de 2024 Odemir Torfinino de Oliveira Neto do Oceano de Justiça a título de reforço a prova documental acusada aos autos ações 50 e 52 consistente em cadastro de agricultor familiar do PRONAR e do programa Hora de Plantar datado de 2020 antes do decreto preventivo que foi em 2022 bom dizer que o local onde o paciente reside até pouco tempo era a zona rural lugar denominado sítio pré-do-seco sendo certo que o paciente passa o dia na roça exercendo a sua função de agricultor um outro importante detalhe como acima dito o fato ocorreu em 19 de agosto de 2013 já no dia 29 daquele mesmo mês e ano o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial oportunidade que informou seu endereço como sendo na rua Manuel Pirata de Souza número 413 o número referido pelo Oceano de Justiça na servidão bairro Betolândia Juazeiro do Norte prestou suas declarações demonstrando assim que nunca jamais desejou-se furtar da prestação de conta com a justiça o fato é que o inquérito policial depois de anos e anos idas e vindas ao poder judiciário só foi concluído no ano de 2020 ou seja sete anos depois que nesse lado temporal o paciente mudou de endereço para a rua Maria Zé Sá 155 bem próximo ao endereço anterior tanto que foi facilmente localizado pelo zeloso e dirigente oficial de justiça encarregado da última diligência assim com a devida venha bom dizer que o paciente não estava em lugar incerto e não sabido e não prejudicou o andamento do processo conforme foi relatado na respeitável decisão interlocutória quem deveria o pedido eliminar até porque não estava ele condicionado a informar mudanças de endereço pois sequer existia ação penal contra a sua pessoa ou seja essa demora foi por culpa única e exclusiva do aparelho estatal além do mais vai dizer que o paciente está objetivamente na mesma situação de fato de jurídico do correu Luiz Fernando de Souza que se encontra em liberdade devendo assim salver ao juízo de vossa excelência ser aplicado o princípio da igualdade por fim como dito a prisão cautelar diz respeito a fatos ocorridos no ano de 2013 ou seja há 11 anos só sendo decretada a prisão no ano de 2022 nove anos depois sem a indicação de qualquer elemento concreto contemporâneo que possa justificar essa medida extrema nesse sentido semelhante em situação semelhante vejamos como precedente o entendimento desta câmara criminal conforme decisões aradas nos autos do habeas corpus 6262 28 dígito 59 2021 806 000 também da relatoria de vossa excelência desembargador Mário Paredes que peço permissão para ler a remesa penal processo penal habeas corpus homicídio prisão preventiva ausência de fundamentação idônea ausência de contemporaneidade consentimento legal é evidenciado aplicação de outras medidas cautelares ratificação da liminar ordem concedida e conhecida conhecida e concedida 1 abuso impedante a ausência de contemporaneidade para prolação do decreto preventivo vindo a requerir a expedição de alvarado de soltura com ou sem aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente 2 no caso em apreço verifica-se a página 44 que o juízo de prisão decretou a segregação cautelar tendo como motivação o réu a encontrar-se foragido estando o processo suspenso em razão de não ter logrado o êxito em sua citação razão assiste ao impedante ao arvir ilegalidade da segregação cautelar conforme o senhor observa na denúncia as quais 27 para 30 que foi ofertada em 12 de 12 de 2015 a localização do paciente já era incerta e não sabida assim como não foi ouvido durante a fase inquisitorial dessa forma tem-se que o acusado não soube em nenhum momento que havia ação penal em seu favor não sendo a motivação de encontrar-se lugar incerto e não sabido fundamentação idônea para o decreto preventivo quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique-se a sua condição de foragido 4 considerando que o paciente encontra-se residindo em outro estado e não tem notícia de como se deu o cumprimento do mandato de prisão que encontrava-se aberto desde 12 no século de 2018 tendo em vista ainda que não foram juntadas pelo impetante as certas visões negativas do paciente no estado do Rio Grande do Sul fixam as medidas cautelares do artigo 319-149 do CPP ficando ainda o paciente ciente do dever de indicar seu endereço atualizado e de comunicar ao juízo qualquer alteração tudo para garantir o comparecimento aos atos judiciais necessários para a conclusão do processo evitando-se eventual prejuízo que possa surgir na localização do acusado determina ainda que o paciente se dê por citado da ação penal de número 000-748-37-14-806-0176 quando o alvará a soltura ressalta-se que o competente juiz estimular determinar o ato temporal mínimo acerca das alunas medidas cautelares diversas da tentativa nos termos do artigo 315-1-CPP e artigo 9 da resolução 213-2015 do Conselho Nacional de Justiça CNJ. Os supra-mencionados argumentos jurídicos encontram devidamente fundamentados nos termos do artigo 315 do processo penal competindo ao poder judiciário determinar a incidência de meios favoráveis ao custodiário como forma de evitar uma segregação cautelar mais rígida bem como deve atuar como sentinela judicial salvar guardando toda a coletividade ordem conhecida e concedida acordam vistos relatados e discutidos os presentes autos de Albersford número já referido acordam os embargadores da primeira câmara criminal do tribunal do Rio do Ceará a unanimidade em consonância com o parecer ministerial a conhecer da ordem penetrada para concedê-la nos termos do voto relatório fortaleza 22 de junho de 2021 Mário Parinteó presidente do órgão julgador assim com a devida venha excelência e com todo o inicio do respeito que se dedica a voto de excelência entendemos que a não concessão da presente ordem seria adotar medidas diferentes para pesos e vais razão pela qual suplicamos a vossa excelência que diante do patente constrangimento ilegal seja a ordem concedida sem prejuízo de outras medidas cautelares diversas da prisão é o que respeitosamente se pede obrigado pois não doutor concedo a palavra ao ministério público por igual tempo obrigado excelência trata-se de habeas corpus criminal cujo paciente é Francisco Romualdo da Silva o impetrante excelentíssimo advogado doutor Jorge Luiz Pereira com relatoria do excelentíssimo desembargador Mário Parente Teófilo Neto estamos diante de um de uma ação penal em que se busca a revogação do mandato de prisão preventiva ao argumento de que não existe contemporaneidade e muito menos o decreto prisional guarda motivação legítima para a segregação do paciente muito do que se disse na tribuna parece ser verdade e muito do que se disse também é verdade mas com outro com outro olhar se vislumbra que o magistrado nada mais fez do que resguardar a necessidade da aplicação da lei penal porque consta desses autos de que o acusado foi por diversas vezes procurado nos endereços declarados ou nos endereços pesquisados e não foi localizado e se estivéssemos diante do que afirma com maestria a defesa de que o simples fato de não ter sido localizado e sejou a decretação da prisão preventiva o ministério público estaria sim a acompanhar a defesa e pleitear ou concordar com o deferimento da ordem mas o magistrado da comarca de Juazeiro do Norte bem como o ministério público tiveram o cuidado dos autos de tentar diligenciar no sentido de localizar o acusado é tanto que está na folha 95 o mandado de citação para o endereço conhecido e informado em que o oficial de justiça na data de 20 de agosto de 2020 registrou deixei de citar e intimar o réu Francisco Romualdo da Silva por não residir no referido endereço segundo informação da residente do imóvel há mais de dois anos a senhora Gilvânia Oliveira essa é uma certidão de 20 de agosto de 2020 não satisfeito com essa realidade o excelentíssimo juiz de direito Gustavo Henrique Cardoso Cavalcante despachou nos autos e determinou ante o teu da certidão de folhas 96 98 determino que o gabinete proceda a pesquisa junto se é o InfoJude ou seja o sistema de informação da justiça eleitoral que é um sistema atualizado e confiável no sentido de localizar o endereço dos denunciados isso foi datado de 23 de setembro de 2020 as pesquisas foram realizadas estão acostadas nos autos as folhas 103 104 e 105 dos autos e no que diz respeito ao acusado Francisco Romualda Silva consta o seu endereço declarado na justiça eleitoral excelência como sendo rua Maria Glaucia Lima número 22 franciscano Juazeiro do Norte Ceará pois bem feita a diligência para localização do acusado na rua Manuel no endereço declarado na justiça eleitoral se viu que não foi suficiente o ministério público na folha 126 ainda fez uma manifestação pedindo que consultando o banco de dados SIMPS CE que é um sistema de informações do ministério público nós temos um sistema um banco de dados coerente consistente atualizado em que fazemos as nossas pesquisas constatou a existência do endereço do acusado como sendo rua Manuel Piraca de Souza 403 bairro Betolândia Juazeiro do Norte e pediu as diligências o magistrado informou que naquele endereço já havia sido diligenciado e não havia informações de paradeiro do acusado na verdade nós estamos diante de um acusado que impetra o habeas corpus na condição de foragido porque não tem registro nos autos de que tenha sido efetivamente capturado ou que tenha sido efetivamente dado cumprimento ao mandato de prisão ao argumento de que não existe fundamentação legítima para o decreto de prisão preventiva estamos aí diante da súmula 2 do egrégio do tribunal de justiça que anota a ameaça concreta e evidenciada de fuga bem como a efetiva evasão do distrito da Cuba constitui fundamento para o decreto de prisão provisória com o fim de assegurar a aplicação da lei penal portanto nós estamos aqui diante de um fato em que várias e várias diligências foram feitas no sentido de localizar e para esclarecer ainda mais os fatos o magistrado anota que na decisão existe o seguinte detalhe como já anotado no pedido de revogação de prisão preventiva número tal o acusado mudou-se sem comunicar sequer efetivando a atualização do seu endereço nas bases de dados oficiais o que se depreende é que se houve uma mudança de interesse a obrigatoriedade de comunicação de informação e de atualização no processo é do acusado aí diz não mas se não existia processo ele não tinha a oportunidade de fazer essa comunicação só que o acusado já responde a outro processo por homicídio processo 00 35 952 70 de 2011 cuja prática se deu em 6 de novembro de 2010 e que nesses mesmos autos a prática é a mesma tem o relatório da decisão do magistrado que ratificou o recebimento da denúncia datada de 20 de março de 2024 onde sua excelência registra trata-se os autos de ação penal na qual inicialmente o Ministério Público ofertou denúncia em desfavore Francisco Romualdo pela prática deletiva descrita no 121 parágrafo 2 1 e 4 do Código Penal citado por edital o acusado apresentou resposta à acusação às páginas 136 140 por meio do advogado devidamente constituído em virtude do exposto observa-se que já há citação do acusado ou seja a mesma prática que o acusado vem desenvolvendo no processo de homicídio praticado em 2010 está também a acontecer no processo de homicídio ocorrido na data de 2013 constitui o advogado aceita-se a citação por edital faz-se o contraditório mas na condição de foragido portanto no entendimento do Ministério Público legítima a decisão adotada pelo magistrado no sentido de resguardar a aplicação da lei penal permanece o quadro fático sem nenhuma anotação nos autos de que o mandado de prisão seja efetivamente cumprido estando acusado na condição de foragido sem mais excelência ratificando integralmente o parecer já lançado nos autos pois não primeiramente eu me reporto ao doutor advogado doutor Jorge Luiz perdão doutor Jorge Luiz Pereira desculpe Jorge Luiz Pereira para reconhecer reconhecer e parabenizar por portar-se durante a sustentação oral atendendo exatamente ípsis litris ao que prevê o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará enaltecendo também a classe a classe dos advogados em respeito à instituição da justiça o advogado também por força da Constituição auxiliar da administração da justiça portando-se com a utilização da toga e o detalhe de pé em respeito à magnitude da justiça então é reconhecido por essa presidência essa postura de vossa não querem desmerecer os demais mas não poderia deixar passar esse registro dizer também com relação à manifestação do doutor Jorge Luiz quanto ao fato de nós em nome da celeridade temos esse hábito repetimos também nos julgamentos da sessão criminal de quando o entendimento do relator é favorável à tese daquele que fala para a sustentação oral do caos ídico se indagasse efetivamente expensa a sustentação oral e isso em nome é sempre bom a gente fundamentar o nosso procedimento dos valores que a ordem jurídica protege pois bem isso em nome do princípio constitucional da celeridade esculpido lá no índice 78 do artigo 5º da parte dos direitos fundamentais da constituição que fala da razoável duração do processo já que trata-se nesses casos de processo estudado analisado inclusive votado é bem verdade provisoriamente mas votado pela turma julgadora a qual pode doutor Jorge manter o mesmo entendimento que já exarou no sistema eletrônico ou não ou não não obstante a dispensa da sustentação oral então eu acho interessante a gente fazer esse registro que já tem acontecido outras vezes situações do tipo o que vale é o voto dado neste momento na sessão tanto é que o chamado voto é provisório ok há uma propensão há uma tendência de manter-se aquele voto já dado mas isso não elide a possibilidade de mudança de voto às vezes já tem até acontecido situações semelhantes então é importante a gente marcar esse registro também e dizer que mesmo quando a sustentação oral e dado o voto provisório acompanhando o relator eu particularmente já fiz isso várias vezes e os demais colegas tenho certeza que sim pode haver uma mudança de entendimento em face da sustentação oral feita ou ainda um pedido de vista que também já tem acontecido apenas e unicamente em nome da brevidade que a gente puder dar a brevidade possível puder ser dada sem prejuízo à defesa é que a gente então solicita a dispensa indaga-se o advogado concorda com a dispensa da sustentação oral apenas nesse sentido aí esse registro e indo agora direto ao ponto que se refere à discussão do mérito da questão muito bem pontuado pelo ministério pouco a pouco eu gostaria de repisar esse aspecto o mérito que nós estamos aqui a discutir não é só a questão da súmula 2 do tribunal de justiça na questão da evasão de estritar a culpa segundo peças dos autos sempre vamos lembrar que nós não estamos julgando mérito aqui não é o mérito da ação penal mas apenas abescorpos mas o que revelam os autos é essa situação de ausência do distrito da culpa e também a gente não pode esquecer também a preocupação com a reiteração deletiva existe um outro procedimento penal uma ação penal envolvendo também o crime de homicídio segundo fundamentação do juiz está lá na página 44 aqui do sistema lá onde se vê lá o juiz menciona a folha 17 e 18 né na página 44 que há também no finalzinho lá da sua decisão interlocória ele coloca essa fundamentação para que se possa evitar uma possível reiteração deletiva por força de existir esse outro procedimento penal contra o paciente né então há aí uma dupla fundamentação dito isso né eu indago a defesa e o ministério público se se contentam com a leitura da proposta de emenda que a meu ver resume bem toda essa discussão né e inclusive já comecei a a mencionar com essa minha minha manifestação podemos ficar com a leitura do projeto de emenda já que está nos autos o voto sim façam-lo emenda penal e processo penal hábios corpos homicídio qualificado prisão preventiva risco concreto a aplicação da lei penal suma 2 do tribunal de justiça do Ceará ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo medidas cautelares alternativas insuficiência e acrescento aqui verbalmente constará também por escrito no voto né possibilidade de reiteração deletiva constrangimento constrangimento ilegal não configurado ordem conhecida e denegada item 1 o impetrante aponta constrangimento ilegal sob o argumento de que a localização do paciente não é suficiente para a decretação da prisão preventiva bem como alega a ausência de contemporaneidade da decisão arguindo que não foram observados os requisitos previstos nos artigos 282 e 312 do CPP em sejando constrangimento ilegal 2 verifica-se do trecho colacionado neste primeiro momento que o magistrado decretou a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal em razão do acusado encontrar-se em local incerto e não sabido há vários anos prejudicando o andamento do processo que teve o seu curso lembrando suspenso bem como também o prazo prescricional em razão da sua não localização assim a situação que ensejou a decretação da segregação cautelar do acusado permanece atual que demonstra a intenção do paciente segundo peças dos folhos de se furtar da aplicação da lei penal diante da fuga do distrito da culpa sendo imperiosa sua segregação cautelar restando a decisão devidamente motivada e aqui acrescento oralmente constará por escrito também no voto ademais o receio da autoridade coatora de que haja a reiteração deletiva por força do paciente responder a outra ação penal inclusive pelo tipo penal de homicídio também três a propósito destaca-se entendimento da súmula dois de regresso tribunal de justiça na qual diz aspas a ameaça concreta e evidenciada de fuga bem como a efetiva evasão do distrito da culpa constitui fundamento para o decreto de prisão provisória com o fim de assegurar a aplicação da lei penal fecha aspas como dito pelo ministério público e aqui reconhecido por este relator não houve a localização do paciente por várias tentativas efetuadas no processo tanto é que resultou na citação é de talícia quatro quanto a alegada falta de contemporaneidade da preventiva quero mencionar que havendo prova da existência do crime indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP poderá ser decretada para garantia da ordem pública da ordem econômica conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal sim dessa forma pense que a decretação da prisão preventiva ocorreu em 10 de fevereiro de 2022 após várias tentativas frustradas de localização do paciente sendo citado por edital assim a situação que ensejou a decretação da segregação cautelar do acusado permanece atual e demonstra a intenção do paciente segundo peças dos autos de se furtar da aplicação da lei penal diante da evasão do distrito da culpa sendo imperiosa sua prisão acrescentando-se a tudo isso como já dito e aqui repetido a possibilidade da reiteração delitiva visto responder a outro procedimento penal pelo delito de homicídio 6 ordem conhecida e denegada é o meu voto como voto desembargadora Lígia ratifico meu voto provisório com o relator como voto desembargadora Lira confirmo o voto provisório que você proclamo o resultado a primeira câmara criminal por unanimidade de votos conheceu a ordem para denegá-la nos termos do voto do relator próximo processo é o do item 58 ainda em sede de habeas corpus aliás todos agora são habeas corpus né item 58 essa pauta chamo o habeas corpus de número 620510 dígito 06 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de quatro zeros em questão impetrantes o doutor Sérgio Barbosa Ângelo e outros pacientes MF de C impetrado juiz de direito da 12ª vara criminal da comarca de Fortaleza sob relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega a quem concedo a palavra alguma objeção nenhuma o pai está defesa também não não então sendo assim já concedo a palavra neste momento a sua excelência o doutor advogado José Sérgio Barbosa Ângelo para apresentar suas razões em sustentação oral na defesa da pessoa do paciente MF de C pelo tempo regimental de 15 minutos Oi, minha excelência senhor presidente desembargador Mário desembargadora Lígia desembargadora Lira nobre relatora desembargadora Silvia Soares doutor Luiz Alcântara na época da segunda vara do júri faz tempo que eu não tinha não via mais excelência excelência trata-se aqui o paciente um breve relato aqui do paciente o paciente terminou a sua faculdade em 2014 em 2016 ingressou no concurso público de provas de título para a rede pública estadual na qualidade de professor inclusive comestrado de 2016 até o dia da sua prisão dia 6 do 10 dia 6 do 10 de 2023 esses ele trabalhava numa escola em Itaitinga na comarca de Itaitinga de tempo integral na escola estadual eu estou relatando esses fatos porque esses fatos nunca foram apurados durante o processo ele o paciente o Mardene o Mardene Ferreira de Castro além de ser professor ele foi guindado a ser coordenador pedagógico daquela escola com a quantidade e número de adolescentes de adolescentes que frequentam aquela escola de tempo integral e nenhuma reclamação de pais de alunos ou de qualquer pessoa em relação ao professor ao mestre Mardene que hoje se encontra no Carrapicho ele está lá no Carrapicho então vamos relatar aqui um pouco do que foi a questão do Mardene Mardene segundo a autoridade policial que estava fazendo um curso lá a Polícia Federal estava promovendo um curso cibernético e o delegado da DSECA estava fazendo também esse curso né e lá ele foi comunicado que havia um alvo em Fortaleza um alvo em Fortaleza segundo a uma instituição estrangeira financiada por governo estrangeiro que ele era alvo de crime de armazenamento armazenamento estupro a vulnerável o 217 o 218 o 240 e o 241B aí foi feita a representação pela preventiva aí vem os fatos antes da preventiva segundo o delegado ele tomou conhecimento em 2018 desse fato com entrevista na mídia na princípio em todas as mídias televisivas da cidade do estado do Ceará ele tomou conhecimento em 2018 2018 até 2023 não se tem absolutamente nada praticamente absolutamente nada aí vem mas a NCMEC que é essa instituição estrangeira passou a polícia federal o alvo que é o paciente dizendo que ele poderia estar cometendo esses delitos agora de 2016 a 2023 na escola de Itaitinga como servidor público ele nunca foi investigado ele nunca foi investigado aí o delegado recebe um BO feito no dia 19 de maio de 2023 e a partir desse BO de maio de 2023 não faz absolutamente nada aí quando é 5 de outubro de 2023 ele baixa uma portaria e nesse mesmo dia 5 ele faz uma representação pela prisão preventiva do professor mestre em matemática funcionário público pela preventiva com base nos artigos 217 estupra vulnerável 218 240 e 242 aí depois de ouvir depois que ele foi preso no dia 6 o delegado resolveu ouvir diretores professores dessas instituições o que foi que aconteceu ele ouviu e viu que essa representação só se basearia só no artigo 240 e 241 B ou seja fazer download e fazer o supostamente upload ou seja armazenar armazenar aí só que misturam as coisas uma coisa é o Google outra coisa é o Google Foto que é particular que todos nós que usamos smartphone temos o Google Foto e é uma conta privada ninguém acessa na rede mundial de computador qualquer um dos senhores e também o Google Drive que também não ninguém acessa é uma conta particular então a verdade é que ele baixou algumas fotos printou algumas fotos de vídeo e ficou com ele para ele que eu chamo isso de questão moral uma coisa quando é questão moral é quando você está sozinho diferente da ética onde você baixa uma coisa e consome sua fantasia sozinho sem publicar na rede mundial de computador o fato é que virou a cidade em todas as escolas em todo canto como estuprador como uma pessoa de estupra vulnerável para depois a autoridade o ministério público reconhecer que se trata apenas de armazenamento e de possíveis publicações e foi em cima dessas possíveis publicações que veio a prisão preventiva e também ainda com base ainda no que o delegado se reportou no artigo 217 de estupra vulnerável hoje a denúncia se limita a pena a 240 a 241B então ele está recolhido lá lá no carrapicho então é entre essa portaria o delegado não fez nada o ministério público se posicionou da seguinte maneira o ministério público já a procuradora dizendo que esses fatos é tem contemporaneidade contemporaneidade porque o último ele trabalhou numa escola particular chamada 21 de abril até de 1900 de 2017 até 2019 quando foi 2019 ele ampliou a carga horária dele só para a escola estadual que era muito melhor é claro e ficou ensinando só na escola estadual essa escola estadual se os senhores olhar o processo não tem nada ninguém não tem aliás não existe nenhuma vítima nesse processo identificada nenhuma vítima identificada ele sempre usou as suas redes sociais com seu nome com seus dados com seu endereço sem nenhum subterfúgio então o crime dele é possível aí vem a questão da contemporaneidade que eu falei que o ministério público se posicionou que diz que houve contemporaneidade até o dia 17 do 5 de 2023 quando foi feito iplode eu chamo iplode só que essa informação veio através da antiga oi a ver tal antiga oi mas não mostra um texto só diz que tem tem problema de pornografia infantil mas não mostra nenhuma foto não mostra nenhuma mensagem só diz que tem até agora não recebe não recebe o celular foi feito perícia até agora a perícia não veio ele foi preso dia 6 do 10 né e do 10 de 2023 tá lá no carpista então não tem foi só uma informação ah ele tem ele tem conta no google tem é no nome dele é no cpf dele no endereço dele não tem nada o que 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 seja diferente aí eu fui buscar a questão excelência dos metadados da questão da linha de gremuís linha do equador a longitude negativa que é abaixo da linha do equador e a longe e a longe e a latitude negativa pra localizar aonde era que era feito o gps de alguma coisa localizamos inclusive tá nos altos aí na folha folhas nas folhas esqueci aqui as folhas mas eu vou vou dizer onde foi localizado aí tem uma foto aí eu olhei a foto e olhei a latitude e a longitude quando eu vejo a foto eu vi o nome quase assim Dom Espeto aí eu traço as linhas coloco as linhas e dá exatamente na churrascaria Dom Espeto mas diz que era no interior da escola então ele tá preso uma pessoa mansa pacífica é por essas condições a representação foi em cima dessas condições depois mudou tudo mudou tudo os dois artigos eu nunca trabalhei com esses dois artigos nesses mil e trinta anos não mas esses dois artigos aí de armazenamento pode ser pode até ser agora publicação que é o artigo maior publicação não foi feita nenhuma publicação porque senão tinha curtida tinha compartilhamento e não foi feito então a investigação na verdade encerrou em 2019 por isso que não tem contemporaneidade não tem um fato não tem uma prova só tem dizendo que ele fez alguma coisa mas não se disse o que era aí aí foi pornografia qual que foi um texto com um vídeo com uma mensagem não tem dizendo aí foi e-mail aí o que tem nesse e-mail nada aí isso foi que justificou a questão da contemporaneidade que sempre bati nessa questão e disse mais até falando com a juíza de piso se o meu cliente não tiver cometido nenhum delito de 2019 até 2023 o delegado prevaricou e eu inclusive coloquei como testemunha de defesa em caráter de imprecedibilidade o delegado presidente inclusive a única testemunha colocada na na denúncia foi exatamente um policial que fez um BO em vez de ser na desseca no horário normal da desseca no dia normal da desseca ele fez em outra delegacia em maio e o delegado só vai depois tomar conhecimento lá em outubro ou seja e ele disse na televisão que tomou conhecimento em 2018 e nada se fez e sequer o ministério público arrolou as testemunhas que prestaram depoimento perante em sede de polícia como testemunha do fato então meu cliente responde por isso não tem nenhuma passagem por nenhuma delegacia por nada é uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho fez seu mestrado e eu digo mais aqui se falou e ainda tem uma um adendo o absurdo chega tão grande que em 1998 as folhas 30 e 31 dos autos diz que o meu cliente que o paciente é através de uma máquina canal ou fujifilme fez fotografias de adolescente ele tinha 12 anos de idade ele tinha 12 anos de idade ele tinha 12 anos de idade e está aí nos autos em 1998 as folhas 30 e 31 tinha 12 anos de idade então a defesa a defesa aqui em sete de habeas corpus é a gente tentou de todas as maneiras né analisar todos os todos as longitudes aí disseram que o crime segundo a polícia federal não era transnacional porque tinha que vir para a polícia civil agora ninguém sabe como foi essa declinação da competência ninguém sabe como essa ONG enviou para a polícia federal como a polícia federal declinou a competência para a polícia civil mas disse assim não como se trata o alvo em fortaleza o alvo em fortaleza tem que ser a polícia civil aí quando a gente olha o processo aí tem lá Patos de Minas não sei quantos aí Clódio Paraná Brasília vários estados da federação aí já tem uma contradição aí então seria um crime transnacional não seria mais um crime específico do estado do Ceará Dr. Sérgio o tempo está esgotado para concluir pronto meu o paciente está preso lá por conta dessa guerra woke né dessa cultura woke que está afetando o ocidente a América com essa cultura woke que está levando uma verdadeira mortalidade da cultura judaico cristã essa é a grande verdade ele é vítima como tantos outros que pensam que são tão bem mas na verdade eles impuseram a cultura woke desde da escola de Frankfurt isso é que tem que ser visto ele não merece continuar lá preso uma pessoa completamente dentro da sociedade com tudo para responder e aguardar esse processo em liberdade essa é a nossa indignação e manifestações excelência pois não obrigado concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo obrigado excelência trata-se do Abias Cortos cujo paciente é Mardinei Ferreira de Castro e o processo de relatoria da excelentíssima desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega cumprimento o excelentíssimo advogado que lembrou da de quando atuava na segunda vara do júri realmente permaneci um bom tempo na segunda vara para mim foi uma experiência profissional gratificante parabéns a vossa excelência pelo pelo esforço argumentativo mas nós estamos diante de uma realidade fática um pouco diferente um pouco diferente com todo o respeito às argumentações mas boa parte da argumentação tenta desqualificar a prova ou tenta de certa forma deslegitimar até mesmo a produção quem fez quem teve a iniciativa de produzir essa prova em si mas essa matéria pelo que compreendo e pelos precedentes desta Câmara do Tribunal do Supremo Tribunal Federal do STJ qualquer corte superior desse país é que há um espaço muito limitado no âmbito do habeas corpus para se discutir matéria probatória vossa excelência pode até estar com a razão mas a instrução processual é que vai revelar essa certeza ou não que vossa excelência também apresentou perante essa Câmara Criminal mas o que consta de fato aqui nos autos é que a existência de um inquérito policial que de 2017 a 2023 na escola 21 de abril em Fortaleza e em outros lugares o paciente supostamente produziu e armazendou em seus aparelhos e seus aparelhos eletrônicos conteúdo pornografia infantil com crianças da faixa de 7 a 13 anos de idade inclusive os próprios alunos da escola acima citada e diz mais restou apurado que a polícia civil no âmbito do caso Rapina recebeu 5 reports da organização não governamental NCMCE informando que o denunciado mantinha arquivos no Google Fotos Google e Google Drive mais especificamente imagens e vídeos de pornografia infantil havendo ainda a suspeita de produção de material pornográfico infantil por haver alguns arquivos um familiar aspas que são imagens desconhecidas dos bancos de dados em outras palavras essa ONG ela faz esse apanhado na rede mundial de computadores para detectar possíveis crimes envolvendo crianças e pornografia infantil e faz um cotejo com o banco de dados de imagens e vídeos e fotos que eles já possuem e nesse caso chamou a atenção porque parte desse material era inédito então o pressuposto é que o paciente estivesse produzindo aquela prova porque ela não existia no banco de dados se esse aspecto da investigação é verídico ou não demanda a produção de prova e não a solução no meio estreito como habeas corpus e diz mais foram identificados 96 mídias com uploads de 22 de 10 de 2017 a 11 de 5 de 2023 sendo 25 arquivos de possível produção de material pornográfico infantil e consta que o upload de tais fotos ocorreu em Fortaleza Patos de Minas Gerais Rio de Janeiro Londrina Viçosa em Minas Gerais Brasília Distrito Federal sendo que um dos locais de criação dos arquivos foi o colégio 21 de abril onde o denunciado trabalhou inclusive a foto de crianças com a farda da referida escola durante a troca de roupa no banheiro essa escola está sediada aqui excelência ademais a empresa VTAL antiga Oi confirmou que o usuário dos IPs era o denunciado e o próprio Google também encaminhou fotos do mesmo usuário onde há fotos do rosto do próprio denunciado inclusive com a farda da mesma escola acima citada e junto com os alunos portanto contextualizando o aspecto probatório é uma questão que reforja o aspecto da análise do habeas corpus aqui mas seja pelo aspecto que vossa excelência alega da não contemporaneidade não há que se confundir a contemporaneidade com a data da prática do fato porque no caso concreto há uma produção e armazenamento de material pornográfico de 2017 a 2023 e o armazenamento é um crime permanente excelência enquanto ele está no estado de armazenamento de pornografia infantil ele está na condição inclusive de ser preso em flagrante portanto a contemporaneidade é um argumento absolutamente superado no que diz respeito às circunstâncias pessoais de ser um professor de ter uma formação sólida de ser mestre isso não é uma carta branca para o convívio com crianças sendo apurado num processo bravoso dessa natureza a produção de material pornográfico no ambiente escolar então o magistrado analisou a presença do comício delicto e do perito libertatis que é o risco da reiteração delictiva até porque o crime pelo menos em tese já que estamos diante de um habeas corpus ele se protrai no tempo de 2017 até 2023 quando foi decretada a prisão e realizadas as buscas no que diz respeito aos questionamentos de vossa excelência em relação a situação longitude e latitude para identificar a localização exata onde o material foi apreendido eu não diria que vossa excelência não está com a verdade mas eu diria que ela não é exposta dessa forma a não ser através de uma perícia e eu acredito pelo denodo de vossa excelência pela experiência deverá nos autos solicitar a perícia e lá é o campo próprio para se discutir essas questões e para finalizar excelência eu digo aqui as mídias tidas como inéditas foram investigadas mais a fundo tendo a ONG determinado que elas foram tiradas no celular do paciente enquanto ele estava nas dependências do colégio 21 de abril onde trabalhava como professor caracterizando a produção de pornografia infantil portanto nós não estamos diante apenas de um armazenamento mas da possibilidade da produção de material pornográfico envolvendo os alunos que estão sobre a sua confiança né sobre seu a sua orientação pedagógica de possibilitar espécies de informação autoridade policial representou pela prisão do paciente representação essa que foi fundamentadamente aceita pelo juiz impetrado portanto ratifico excelência integralmente os termos do parecer lançado as folhas 150 155 154 dos autos de autoria da excelentíssima procuradora de justiça doutora Roberta Coelho Maia Alves para que conhecendo do HC a ordem seja denegada pelos fundamentos já expostos nessa manifestação e no parecer lançado aos autos devolvo a palavra a desembargadora Lígia oh perdão Silvia eu olhei aqui pra ela desculpe Silvia das embargadoras Silvia Soares de Sanóve alguma objeção da defesa ou do ministério público nenhuma excelência lançamos então a proposta de emenda emenda penal processual penal abescorpos estupro de vulnerável divulgação de cena de estupro de cena de estupro de vulnerável de cena de sexo ou de pornografia armazenamento de pornografia infantil tese negativa de tese negativa de autoria de materialidade criminosa matéria que demanda dilação probatória impossibilidade de análise na via estreita do leite não conhecimento neste ponto insurgência em face do decreto preventivo decisão plenamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos gravidade concreta do delito modos operantes suposta habitualidade risco de reiteração delitiva necessidade de garantia da ordem pública pedidas cautelares diversas insuficiência condições pessoais favoráveis e relevância abescorpos parcialmente conhecido ordem denegada na extensão cognoscível pretende a defesa da liberdade do paciente mediante a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura para tanto adudem os hipertrantes que a representação pela prisão preventiva teria ocorrido de forma precipitada apresenta tese negativa de autoria e de materialidade criminosa nesse ponto aponta a síntese para a insuficiência de provas e alega que o paciente jamais teria compartilhado armazenado distribuído ou comercializado em rede mundial de computadores vídeos fotos ou qualquer material de conteúdo sexual com criança e adolescente destacam ainda que os aparelhos de telefonia móvel da marca Xiaomi não seriam de propriedade do paciente e que na representação policial a autoridade teria reportado que em 1998 teria ocorrido abuso sexual com utilização de máquinas analógicas Canon e Fujifilm sendo que no referido ano o paciente possuiria 12 anos de idade e sequer possuiria internet nesse sentido isso surge em face da decisão que anunciou o decreto preventivo considerando a carente de fundamentação idônea porquanto não estariam presentes no caso os requisitos que autorizam a prisão cautelar constante do artigo 312 do CPP ademais sustenta a ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos e o decreto prisional apontam para as condições pessoais favoráveis do paciente que seria primário e possuiria residência fixa e ocupação lícita 2 afasta-se inicialmente o conhecimento da tese negativa de autoria e de materialidade criminosa ao passo que tal discussão não pode ser desenvolvida no rito célebre do presente remédio constitucional que se presta acionar ilegalidade patente e não admite dilação probatória em verdade trata-se de matéia a ser verificada oportunamente no curso da instrução criminal portanto as possíveis lações acerca da negativa de autoria e de materialidade criminosa não são neste momento suscetíveis de análise nesta via estreita de abescorpos em 3 do que tange a tese cognoscível tem-se do caderno processual que a decisão que anunciou o decreto preventivo foi plenamente fundamentada com respaldo na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal notadamente pela gravidade concreta do delito pelo risco de retração delitiva acertadamente o meritíssimo juiz da 12ª vara criminal de Fortaleza evidenciou o Fumos Committee Delict pelo inquérito nº 312-432-2023 além disso vez que a gravidade concreta do delito bem indica o perículo libertades pois ora paciente além de supostamente armazenar e compartilhar mídias com conteúdo de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes teria também produzido mídias contendo material pornográfico infantil em seu próprio ambiente de trabalho se utilizando da condição de professor o que viabilizaria o contato com as vítimas a propósito o STJ orienta que o modo superante da prática delitiva que retrate periculosidade do agente constitui justificativa idônea para a decretação da segregação cautelar 5 esse contexto portanto demonstra que as providências menos gravosas seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva principalmente porque as supostas condutas possuiriam caráter habitual e até mesmo relação com a ocupação do paciente que seria professor das crianças adiante é certo que no tocante a tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva é pacífico o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da preventiva não ao momento da prática supostamente criminosa em si em outras palavras a urgência intrínseca cautelar e sobretudo a prisão processual exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com medida evitar na hipótese dos autos a prisão preventiva conforme é alcançado está devidamente justificado na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração deletiva considerando que os crimes teriam sido praticados pelo paciente de forma habitual e contínua até o ano de 2023 assim demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva tal medida não se revela incompatível com o princípio da presunção de inocência porque quando baseada em elementos concretos não se prevalece no caso dos altos indícios de confiança no tocante ao estado de liberdade do paciente subsistem assim razões que sejam a manutenção da cautelar extrema a respeito das condições favoráveis do paciente tais como primariedade residência fixa e ocupação lícita há de se porém relevo que elas não têm o condão por si só de afastar a decretação de prisão de cunho cautelar como caso esta se faça de modo fundamentado com a constatação dos pressupostos legais como nos presentes fólios verifica-se pois no presente momento processual há inexistência de atos de coação ilegal atribuída à autoridade impetrada que pudesse justificar a concessão da liberdade pretendida cabe a corpos parcialmente conhecidos na extensão cognoscível denegada só fazem a retificação que eu falei meritismo juíza é uma juíza na décima sigla da vara criminal é uma juíza e aqui é no voto no corpo do voto traz alguma coisa mas aí não queria me aprofundar porque como disse brilhantemente que o senhor procurador será levado a efeito durante a instrução mas aqui tem sim uma situação de uma mãe que reconheceu o filho que estudava no colégio pelo menos é o que consta aqui na decisão da juíza no caso uma mídia que ela reconheceria teria reconhecido seu filho nas mídias de corpo pornográfico teriam sido produzidas pelo paciente informando que na época a criança possuía nove anos esse é o pois não ouvi atentamente o voto da eminente relatora já com algum conhecimento da causa porque ele será do voto provisório e nesse momento ratifico esse acompanhamento do entendimento da eminente relatora gostaria de enfatizar de que nesse momento que nós julgamos o remédio heróico do abescorpos não podemos exaurir com a questão probatória e o fato de se denegar a ordem não quer dizer que trate-se de uma investigação perfeita em tudo alguma imperfeição pode ter ocorrido ou algum equívoco mas pelo que os autos demonstram pelas peças a que tivemos acesso duas coisas aqui me parecem muito claras primeira a questão da demonstração da materialidade do tipo penal e segunda os indícios há indícios referentes a autoria o que justifica o processamento da medida questionada no caso a custódia preventiva pelos fundamentos apresentados portanto acompanho o voto da eminente relatura colho o voto da desembargadora Lígia acompanho o voto da relatura reclamo o resultado a primeira câmara criminal a unanimidade de votos conheceu parcialmente da ordem para denegá-la eu proponho a corte ao colegiado considerando que nós temos mais onze processos a serem julgados com pedido de sustentação oral o que levaria a uma duração da sessão por mais de trezentos minutos o que corresponde a mais de cinco horas considerando trinta minutos quinze minutos para a defesa quinze minutos para o ministério sem contar com o tempo da fala do relator redondando para meia hora teríamos aí mais de trezentos minutos por que seja mais de cinco horas de sessão considerando que são dezoito e trinta já passamos em trinta minutos o horário de expediente já estamos aqui um horário que não é um horário regular de expediente então eu sugiro e submeto a apreciação dos elementos pares nós encerramos a sessão por aqui ficando esses processos com pedido de sustentação oral que não foram julgados nesta sessão já automaticamente com preferência inclusive inscritos e com preferência inclusive sobre os presenciais para a próxima sessão de terça-feira considerando que penso que haveram de concordar seria praticado nós julgamos nesta sessão todos esses onze processos com pedido de sustentação oral de acordo Salmo podemos assim fazer então fica encerrada a presente sessão esses processos não julgados automaticamente transferidos para a sessão da próxima terça-feira com prioridade de julgamento mas eu podia anunciar sim isso nós não levamos mais do que cinco minutos eu penso para fazer isso sim eu já vi já o 10 o 13 o 15 o 16 o 19 e acompanhei você porque eu fiquei de volta então só pela ordem aqui proclamo o resultado do vamos só a gente vai ver um a um para não confundir então primeiramente o item 10 de extra pauta que é lá do escorso 62 1855 dígito 07 ponto 2024 então temos um julgamento por unanimidade pelo conhecimento da ordem e parcial concessão o seguinte doutor 13 item 13 abiscopos 62 22 92 dígito 48 ponto 2024 por unanimidade também conhecida a ordem e denegada próximo item 15 abiscopos 62 24 29 dígito 30 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 4 zeros por unanimidade conhecida e denegada 16 traz o abiscopos 62 26 20 dígito 75 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 4 zeros por unanimidade conhecida e denegada e o 19 abiscopos abiscopos 28 40 de 73 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 consequência de 4 zeros a unanimidade conhecida e denegada qual é o item 59 dos processos esta falta trata-se do abiscopos 62 28 28 dígito 86 ponto 2024 4.8 ponto 06 ponto sequência de 4 zeros a primeira câmara criminal a unanimidade de votos conheceu parcialmente do abiscopos para denegada do pedido de sustento qual é o item 62 dos processos de falta silêncio silêncio só o estágio 62 trata-se da apelação criminal 11 08 08 de 63 ponto 2015 ponto 8 ponto 06 ponto 01 12 a primeira câmara criminal a unanimidade de votos conheceu da apelação para julgar improvida nos termos do voto da relatora mais algum do doutor alguém gostaria de se manifestar remotamente isso doutor 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 mário só com base no princípio da celeridade acredito que por algum erro do próprio escritório tenha sido feita a solicitação do item 31 para sustentação oral que é a relatora desbargadora Lígia Andrade então eu queria só só declinar do interesse informar que nós não temos o interesse de sustentar oralmente ao item 31 eu acredito que o erro deve ter não é um HC doutor HC 62 25 33 só um instante O que eu acredito traz lá dois copos 62 25 33 dígito 22 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto 7 de 4S o doutor Francisco Márcio do Nascimento paciente Eliezer de Oliveira é esse doutor isso exatamente excelência aí ficando mantido apenas a sustentação oral em relação ao item 49 que seria o seguinte então com relação a esse a primeira câmara criminal julgou por unanimidade conhecido e denegado por Andrés Copos excelência mais algum então eu quero ficar mais claro inclusive para os advogados as advogadas que nos acompanham remotamente é como dito agora nós teríamos 10 processos com sustentação oral o que demandaria aproximadamente mais 5 horas de exceção nós já extrapolamos o horário de expediente e nos parece contraproducente julgar os processos com um cansaço já mais de 4 horas sentados aqui com trabalho mental intenso então esses processos já determinados pela presidência com prioridade de julgamento para a próxima sessão começaremos com o julgamento desse processo que não foram julgados nesta sessão na sessão da próxima terça-feira ok mais alguma diga sim o senhor pode me tirar uma dúvida a do roteiro 62 que é a apelação criminal ficou para terça-feira eu não entendi muito bem é os processos que foram pedidos de sustentação oral nesta sessão e que não foram julgados automaticamente ficam marcados ou remarcados para a próxima terça-feira obrigada doutor Mário seguindo mesmo o princípio da serenidade acabo de me lembrar desse momento de uma audiência de instrução que terei na terça-feira que se não me engano terça-feira dia 2 não é isso? isso então acaba que eu vou estar em possibilidade de participar dessa sustentação eu vou te lhes o senhor peticiona nos autos e pede o adiamento se for o caso se interessa viu? pronto mas o doutor poderia informar o resultado do item 49 ou não? o senhor vai desistir do pedido? é por conta de na terça-feira eu ter essa audiência e estar em possibilidade de participar é a Bias Corpus? a Bias Corpus exatamente a Bias Corpus 638056 a unanimidade de votos conhecido é o item 49 a Bias Corpus 638056 diz do 11 ponto 2023 isso é o doutor Francisco Mattson impetante a unanimidade conhecida e denegada item 49 qual é o item doutor Vicente então? de águas corpus 47 47 que é uma grave de execução penal tá não sem problema então a unanimidade de votos a primeira câmara criminal conheceu da grave execução para julgá-lo improvido item 47 dos processos de falta certamente certamente se não desistiu fica para a próxima terça-feira há algum registro a fazer se nós encerrarmos não havendo o registro eu gostaria por último de fazer uma notícia boa o desempenho do penal de justiça de Ceará em quinto lugar na semana na semana nacional do júri eu passei para os colegas por whatsapp o relatório sobre o desempenho do nosso tribunal segundo o Frank apresentado o quinto em produtividade na semana do nacional do júri todo o judiciário cearense de parabéns por essa colocação não havendo mais nada a tratar agradecendo a Deus por mais uma tarde noite de trabalho declaro encerrada a presente sessão do júri